Se inscreva no canal renecrodilo E entre em nosso discorde Oh my god Fuck velho, eu sou cego Cara Ai meu deus, eu tô ficando grávido Não Meu deus, cara Cara, é quanta coisa fina, velho Double biceps PAM Como é que pousa? É assim, é? Assim fica parecendo um frango, um arranjo Como é que faz? É assim É assim que vai achar, my turn What the fuck Eu preciso da encanela Eu sabia que ele ia fazer isso Você abre a página do jogo e cai numa foto de umas ovelhas dando tiro de metralhadora, mano Cara, eles chamam de paus mesmo Paus podem ser montados Uou Paus podem ser usados pra lutar Porra, mano Combine paus raros Para criar o pau mais forte de todos Esse cara aqui é o top 1, mano Olha isso Ele tem 8 wins a mais E 15 loses a mais Olha esse cara, por exemplo Esse Kafe Ele ganhou 7 jogos a menos que eu Perdeu 5 jogos a mais Ele tem 500 pontos Essa minha conta aqui Tá muito amaldiçoada, velho Muito, muito, muito amaldiçoado O MMR dela Tá horrível de subir Quê? Quê? Que dano foi esse que eu tomei, cara? Entregue Fica suave, loirinha Fica suave, loirinha Eu já comprei aquela roupa que eu gosto Fica suave, loirinha Que isso? Uma pia pra lavar a peça Quem nunca, né? Já deu uma lavada na peça, na pia, ô Gil? Aqueles momentos de tipo de Pressa, tá ligado? Tem que dar uma lavada Não dá pra tomar banho Eu até lavaria Mas se não eu cheguei até a pia, cara A pele e flecha Tá sempre girfando no meu ouvido Quando a gente tá doido, cara Na moral, cara Ajuda aqui, ajuda aqui Vai que eu vou dar bola Que isso, mano Tá ligado? Todo mundo já sabe dessa porra Não tem o que fazer Agora, o que tem lá embaixo Aí ninguém sabe, tá ligado? Será, rapaz? Aí é inventar demais Vai com calma, moch... Rapaz, isso aqui não tá legal É mais essa wavezinha em base É isso mesmo, ó Acertei Foi essa wavezinha em base mesmo O flash dela Que bonitinho, véi Sério, mano Quedo e cacau no mid-juggle Só pega tanque e não morre mil vezes Quedo e cacau no mid-juggle Olha o tanque aqui Olha o tanque aqui Caramba, esse jogo, minha... Nossa 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 Eu caguei na tua cara agora, Kork Acho que você nem entendeu O que aconteceu, mano Sério mesmo Acho que esse cara nem entendeu O que aconteceu, rapaziada Minerva, qual lado que você ficou, mano Team Brucer ou Team Eza Fala pra mim, Minerva Do lado... Peraí, como é que é? Do lado do Ben Eza Brucer inocente? Deixa eu banir aqui, ó R, Q Você não vai conseguir voltar mais Acabou Vai dar R, Q Falta ataque e ignite R, Q Aqui Sai, foi mentira Dá right, não foi? Ele abaixar essa corrente aí Ah, foi isso Ele abaixou É É realismo É realismo Não, alguém viu replay Impossível ela ter ido pôr no que ela foi Literalmente impossível Número 2, Olimpíadas Por que que nas Olimpíadas tem esporte Só pode ser praticado por homens Como o salto com vara Por que com vara? Por que não salto com chana? Quer dizer que as pessoas Não tem vara As mulheres Não podem participar Ah, não Isso é machi Isso é machi Meu três leite A Braia Ela virou Opa, opa Morales Mano, ele resetou o E no Minion Pra conseguir Continuar dando chase Caraca, velho Ô, 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 ô Gente 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 Morales Que isso Caraca, eu até arrepiei, velho Eu tenho que fazer estátuas na base assim Vamos até ver Epa Entraram no naralto Que que foi isso, cara? Como esses caras, mano? Ah, não, não, não Eu tô de meme Tô de meme Tô de meme Ah, não, viado Ela deu flecha em mim, viado Não Ah Ah Parou, tu bugou Olha, eu tô bugado, mano Então, talvez o Jace pode estar por perto, mano Cara De todas as plays possíveis Que p*** foi essa? Por que ele não virou comigo? The best jungle BR O nick do cara, mano Tá ficando calmo? Não, já fiquei faz tempo Tô ficando calmo Vocês, cara Tô ficando careca Calmo, eu já tô uma cota, tio